Gente, vem pra cá agora uma notícia triste, viu? Hoje pela manhã, mais um acidente foi registrado na BR-262, lá no município de Ribas do Rio Pardo. Pode pôr na tela, por favor, as imagens desse acidente. Olha esse carro, onde uma mulher que estava no banco da passageira, ela morreu nesse acidente, registrado hoje de manhã. Bom, eles estavam voltando pra Três Lagos, é uma empresa terceirizada de uma indústria de celulose e até então o carro bateu num barranco e saiu da pista. Nossa equipe de reportagem está apurando todo esse acidente pra buscar mais informações, inclusive nós borramos aqui o nome da empresa, porque já deve estar sabendo o que aconteceu. Então daqui a pouco, nossa equipe de reportagem, assim que tiver mais informações deste acidente, por favor, pode nos chamar aqui ao vivo. Infelizmente, a rodovia da morte. Que coisa triste, não é mesmo? E fico alerta pra você que está se arrumando o carro, a família, pra pegar a estrada, pra que cuidado, atenção redobrada, porque a situação está difícil.